Ai, 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 agora, cancerianos. Ui, ai, 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 agora. Agora é o meu que começou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver como é que vai ser o ano do canceriano. Ué, que... Eita. Uau! Bom, no amor é o seguinte, às vezes você acredita que o negócio tá muito... Ah, meu Deus, é difícil demais, a coisa tá muito grande, tá? Tem muitos obstáculos, muitos obstáculos, esses obstáculos podem não ser tão grandes assim, e o seu prisma é que tá colocando ele de uma forma muito imensa. Tá. Há sempre uma luz no fim do túnel, então muita calma nessa hora. Pedras acontecem, problemas acontecem, obstáculos sempre vão acontecer, mas é transponível, tá bom? Na saúde, maravilhas, tá cuidado com irresponsabilidades e exageros, principalmente nas festas de final de ano. Ah! Uepa! A gente quer folgar mágoa, não vai poder, cuidado. Toma cuidado com isso aí. Divirta-se, brinque... Com responsabilidade. Com responsabilidade. Tá. E tranquilidade, liberdade. Ótimo mercado. Sinta-se livre, isso é importante. Tá? E no dinheiro, os caminhos estão incrivelmente abertos, contanto que você mantém a fé... Tá. Tá, nesses caminhos. Fé nos caminhos, né? Isso não tá falando com o trabalho da espiritualidade. Não, mantém a fé. Fé em você e fé nos caminhos. Os caminhos vão se abrir e vão se abrir. Alguém já falou que os caminhos vão se abrir, então acredita nisso. Não fica naquela... Ai, será? 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 Pode bagunçar toda a sua vida, tá bom? Gente, essa carta é lindíssima da cruz, né? É, maravilhosa. Ai, que olha aí. Ai, o canceriano não manda esse momento. Essa cruz é uma carta fantástica. E caiu justamente no campo do trabalho pro canceriano, não é isso? Exatamente. Dinheiro vindo à vista, né? Muito bom. Então, vamos lá. Obrigado.